Juan garante que fez bons negócios durante a manhã no feirão. O desconto caiu até 10 vezes o valor que eu devia. Pode vir aí que está todo mundo trabalhando direitinho aqui para melhorar. Hoje é o dia do consumidor e para celebrar esta data, os consumidores endividados têm a oportunidade de acertar as contas com os credores. Matilde ficou aliviada após se acertar com a empresa de serviços de telefone. Nem estou acreditando que agora o meu telefone vai voltar a funcionar depois de dois meses. O SOS Procon acontece hoje até 5 da tarde. O consumidor que não puder comparecer ainda terá a oportunidade de negociar as dívidas no Procon Carioca, que acontece até sábado na Tijuca, na zona norte do Rio. As instituições como os Procons Cariocas e o Estadual promovem mutirões de conciliação para ajudar na quitação de dívidas, fazer acordos e solucionar problemas com empresas e prestadores de serviços. Segundo Soraya, coordenadora de atendimento do Procon do Rio, a intenção é facilitar a vida do consumidor. O objetivo maior é atender esse consumidor de forma mais rápida, trazendo para ele as empresas que são mais demandadas no Procon, aquelas que o consumidor mais procura e mais precisa de ajuda. Esse consumidor se dirigindo aqui, a gente tenta solucionar o problema dele bem rápido, de preferência ainda hoje. Obrigado.